Abenção, pãezinha Seu filho voltou, foi vencer Do enfim do azul, um sonho nasceu Aos olhos da gavetaneira sou eu O que o que arou, oxu se caçadou E aos pés da gavetaneira, pirocou Oxu, padroeira, num canto de amor Pergunta onde está o defeito da cor Pergunta onde está o defeito da cor No pensamento, será na sabedoria No preceito, na magia E herdei de tal mé Resistência é a força que nos guia E o fogo da justiça queima tudo que vier Oxe é sagrado, é machado de chão Caô, cabecilha e caô Caô, meu paixão Hoje é sagrado, é machado de chão Caô, cabecilha e caô Caô, meu paixão Peca o pranto, acalanta o coração Nessa imensa solidão Que é o mar de Emanjá Toda preta mergulhada em agonia É a noite em pleno dia Estou aqui por você Com nossa gente que tentaram esconder Se prometeram nos matar Prometemos não morrer Se prometeram nos matar Nós vamos sobreviver Eu sou Tordela Eu sou Tordela Prepare o seu coração Que ela tem A escola de emoção Bate no peito E diz Eu sou Tordela 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 Ovo preto que venceu Abenção, mãezinha Abenção, mãezinha Marinha Marinha de fé O Cien Luíza Dá um as fé Seu filho voltou O olho venceu No henquino azul O sonho nasceu A os lados da agilidadeira Sou eu O que eu quero O que eu quero O chão O casador Rampiá os peis Ameleira Iroco Poxa padoeira Beb louco De um campo de amor Pergunto onde está o defeito O pensamento é a nossa sabedoria O prefeito na magia Que é o peito da homé Resistência é a força de ilusão E o povo da justiça Queima tudo que vem Você é sagrado, é machado, é chão Caô, cadê de caô Caô, meu paixão Caô, o agente sagrado, é machado, é chão Caô, cadê de caô Caô, meu paixão Céu é o pranto, atalando o coração Nessa imensa extremidão Que é uma violência Toda preta mergulhada em agonia É a noite pelo dia Com histórias pra contar Pela tua identidade A magia de menina Por amor à imandade Eu já vou te acolher Ae, rainha Te levou até os mil A jota de todos os anos Onde a liberdade foi Valeu a outra mulher Valeu a outra mulher Mas heroína Não se cumpre, mulher Estou aqui por você Por nossa gente Que tentaram esconder Se prometemos matar Prometemos não correr Se prometemos matar Nós vamos sobreviver Eu sou o Portela Quero, quero de dinheiro Você é o Portela Quero esclarecer Eu sou a grama preta Nessa claridade O tenente de verdade O povo preto que venceu Eu sou o Portela Quero, quero de dinheiro Você é o Portela E a história é o Brasil Eu sou a grama preta Nessa claridade O tenente de verdade O povo preto que venceu Isso é Amigos do Batuque